Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite, e quem diria nós, aperais naquele pique, e de primeira vista os balão que não existe E aí rapaziada do canal, beleza? Tô aqui no centro de São Pedro, a moto tá furou o pneu sábado, sábado da noite a moto furou o pneu Eu trouxe aqui na oficina pra ver se a gente encontra esse buraco aí do pneu dela Pra não ter perigo de tá voltando de novo de água branca a noite e furar o pneu A gente aproveita e... pra ver se encontra logo esse buraco Que foi a noite, tá voltando de água branca e de repente a moto secou o pneu do nada Aí eu vim de lá pra cá, passei por cima de um tartaruguinha e de repente aquela pancada forte na calha Disse, lasqueiro, será que é o amortecedor? Mas não, mas era o pneu que tava seco demais Como vocês perceberam, eu tava lá na... No borracheiro, ali no centro de São Pedro Próximo ao posto de gasolina lá do centro Algo que foi que ele falou, ele tava verificando aqui o pneu E ele disse pra mim que esse pneu aqui já era Só outro mesmo Ele aconselhou comprar outro, né? Ou então colocar uma câmera de ar Pra ainda usar ele mais um tempo Porque ele disse que eu olhei com ele lá também e percebi que tem vários furos no pneu Vários furinhos, tá vazando bastante Isso pode ter ocasionado o secamento dele de... De sábado à noite Que aconteceu aí, que tem um vídeo até no canal aí Beleza? Isso é mais um vídeo aí da realidade nossa aí Junto com a nossa pretinha magrelinha aqui Nossa fez oca Depois eu tava dando umas pesquisadas aí pra gente conseguir outro pneu novo Lembrando que a gente vai ter que comprar um pneu E a suspensão traseira a gente tem que consertar ela Ou então só outra mesmo Que já foi A moto tá batendo bastante por causa da suspensão Beleza? Tamo junto, meus amigos Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo aqui Mais um vídeo aqui da realidade do nosso pequeno motovlog aqui do interior do Piauí Samu quer dizer Tamo junto, até a próxima Valeu, fui! Tchau, tchau